Nicarágua VR, linda égua preta, lusitana, por ser lusitana de 3 anos de idade, ainda não é domada, acabou de fazer 3 anos, égua de pasto, uma pitidão para salto, Nicarágua VR, muito interessante a égua, é pitidão para salto, Nicarágua VR, a venda aqui na Curelaria Aguilar. E aí